Guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa aqui rapidinho, esse é mais um vídeo do QRU News, cara, se você não tá inscrito nesse canal ainda se inscreve, a gente tem vídeos aqui todos os dias com os profissionais de segurança em geral, mas o nosso foco é os profissionais de segurança privada, agora a gente tem esse quadro aqui que é o QRU News, que eu mostro algumas ocorrências no universo da segurança geral aí, né, a prioridade é pra segurança privada, mas também a gente vê ocorrências de outras unidades policiais, forças armadas e tudo que é relativo a segurança, abordagem a gente vai trazer aqui, beleza? Então confere esse vídeo aí, foi bem emblemático, né, de um policial federal aí querendo se crescer pros agentes de trânsito e o policial militar aí acaba com a gracinha dele, vamos acompanhar junto aí, QRU News Esse cara aí fez alguma merda e vão guinchar o carro dele, ele é policial federal Vou rasgar meu carro, vou rasgar meu carro, como é que vai ser? Marcos Marcos, aí é o seguinte Hã, o que que é? Hã, se estragar, danificar, como é que vai ser? Como é que vai ficar essa porra aí? Se danificar meu carro? Responsabilidade do Estado O incrível é o deboche, a arrogância e a ignorância que ele fala com os agentes aí O Estado, se estragar a porra do meu carro, como é que vai ficar? Não, se estragar... Eu não vou deixar a porra da chave não, cara Se estragar a porra do meu carro, eu quero o nome de vocês todos Vocês estão me notificando? Eu quero o nome de um por um aqui agora Se estragar a porra do meu carro aqui, eu vou fuder com vocês tudo aqui, tá certo? Quero o nome de vocês aí Pode falar o nome de um por um aí? Pode anotar O que é que tá me olhando? Quer me bater? Quer me bater, velho? É isso? Calma o caralho, porra Vocês notem que antes dessa intervenção que vai ter agora, no futuro Ele falou que ia fuder com todo mundo ali, né? Falou que ia anotar o nome de todo mundo Basicamente, ele ameaçou, coagiu todos os agentes ali Mas olha como que vai mudar a postura dele agora, ele vai ficar super educado Calma o caralho Polícia militar Não, vou xingar você não Claro que não Então baixa a voz, bota a mão na cabeça, você tá armado? Tô armado? Bota a mão na cabeça A conversa mudou, bota a mão na cabeça Se botar na cintura vai conhecer Jesus, você sabe Bota a mão na cabeça, tô determinando A conversa mudou, abre a perna Desarma aí Se o senhor ameaçou, o senhor tá preso Você ameaçou e eu vi Você acabou de ameaçar ele Tá te olhando por quê? Tá gravando lá também Não ameaça mais na minha frente Você não ameaça mais, acabou a conversa E sei que você falar pra ele por que ele tá te olhando Ele é um funcionário público em serviço, você sabe disso Conhece dele melhor que eu Se o agente quiser registrar, é o senhor testemunha, tá? Ok A ameaça não pode existir Você tem todos os seus direitos preservados Mas você não pode ameaçar os outros não Você sabe disso Seus documentos, seus documentos vão ficar aqui É só o meu presidente delegado Tá me trevendo? Vou apresentar pra você pro delegado, você ameaçou ele Pra que você tá ameaçando ele? Não sei não Pera um tempo que ele tava me olhando Quem foi que tava? Vocês que tinham ameaçado? Sim, senhor Pronto, totalmente Tá acostumado aqui Você tá vendo onde é que você tá indo? Um lugar ruim Tem outra arma dentro do carro? Não Só essa? Só Isso é ruim demais pra gente que é polícia, cara Você faz o senhor, pô O cara pega o tempo que ele tava me olhando Me encalando O cara tá trabalhando Me encalando, sim O cara tá trabalhando Eu não tenho o direito de achar que ele tá me estimando também, não? Te estimando o quê? Me olhando Ele é o estado nesse momento Você sabe disso, como é que a gente age A gente é o estado Cara Na boa Eu tô tentando te tratar na boa Eu tô tentando te tratar na boa Eu não sei discutir Não, eu tô só Você tem que estar calmo E fazer o que eu pedi pra você Pode Achei triste essa situação Mas eu acho excelente pra mostrar A situação nesse caso da polícia militar aí Eu sei que muita gente não gosta de CT Porque toma multa, né? Ninguém gosta de fiscal Essa é a verdade Ninguém gosta de ser fiscalizado Eu sei porque eu sou inspetor E muita gente me odeia Porque eu tô fiscalizando alguém Mas a gente é bom lembrar Que respeito é bom Pra todos os seres humanos Pra todos os seres humanos